Girando, a polícia descobriu, depois de 9 anos, o responsável pela morte da menina Pâmela. Adolescente de 14 anos, o crime foi esclarecido graças ao exame de DNA. Como assim, peruca? Reportagem do SP pra você. Praticamente uma vez por mês, durante 9 anos, Marli vinha até esta delegacia em busca de respostas. Ela nunca perdeu a esperança de ver o assassino da filha atrás das grades. Durante esses 9 anos, eu procuro justiça quem fez mal a ela. Então, nunca... Eu sempre vinha, perguntava pro delegado e nada. Não tinha resposta pra mim e nada. Até que ela finalmente recebeu do delegado a notícia que tanto esperava. O assassino da filha estava preso. Ele é Claudionor dos Santos, conhecido como Beiço. Era vizinho da vítima e na época do crime, tinha fugido da penitenciária onde estava preso, pelo estupro da própria enteada. Agora, o material genético dele foi comparado ao encontrado no corpo de Pâmela, que deu positivo. Ele já está com a prisão temporária decretada e deve responder pelos crimes de homicídio, estupro e ocultação de cadáver. Na época do crime, ele não era suspeito. Não havia nada, nenhum indício contra ele. Inclusive, durante as investigações, foram realizados diversos confrontos genéticos, com mais de aproximadamente 6 ou 7 suspeitos. Todos restaram negativos. E diante dessa nova informação, através de um trabalho de inteligência policial, a gente conseguiu sucesso nesse confronto genético, restando positivo. O assassinato de Pâmela Aparecida da Silva, de 14 anos, aconteceu em junho de 2010. Agora, Marli diz estar com o coração um pouco mais aliviado. Trazer a Pâmela, ela não vai voltar mais. Sim, mas a justiça, né? A justiça foi feita e ele vai pagar pelo que fez.